E aí, aqui é o Roberto, vou mostrar pra vocês hoje um pedaço da Mata Atlântica aqui no centro de Blumenau, fica atrás do Shopping Neomarket, na rua ao lado, e vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona o acesso e tudo mais. Vamos lá? É legal aqui porque tem bastante espécies de aves, dá pra ver esquilo o tamanduá, eu nunca vi, mas relatos de visitantes provam isso, sem falar que tem um monte de espécie também de árvore aqui, se você é biólogo e gosta dessas coisas, talvez faça sentido. Mas simplesmente por ser área livre, natureza, seja interessante você visitar. Olha isso, eu até já vi em matéria do jornal aqui da cidade, que o Fritz Miller trocava a correspondência com o Darwin. A entrada aqui do parque é gratuita, tem estacionamento, você vai chegar até a frente, eu vou colocar a fachada aqui na tela. Tem uma corrente ali, então geralmente o estacionamento na rua está lotado por conta do Shopping, o pessoal vem e deixa o carro ali. Mas se você for visitar o parque, é só chegar ali, dar uma buzinejinha, vai ter uma pessoa responsável, e ela libera ali a... Tira a corrente e você pode deixar seu carro, sua moto, dentro do estacionamento do parque. Então, também é gratuito. Gargi. O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Olha aí, uma canela. Essa madeira é boa, né? É. Que estratos. O berço da biodiversidade. Olha só que bacana. 15% do território nacional. Atualmente, cara, praticamente metade da floresta original. Um milhão de espécies de animais, incluindo os excetos, mamíferos, pássaros e anfíbios. Chegou aqui num cruzamento. A gente veio pela trilha do Tatu. Seguindo. É a trilha do Tucano. E aqui à esquerda é a trilha da Cutia. Que a gente vai seguir agora. Bora lá. A parede aqui está procurando Tucano. Teve um barulho no galho. E por ser Mata Atlântica aqui, provavelmente exista mesmo. Não é à toa que os nomes das trilhas são nomes de bicho, né? Porque existem esses animais aqui. Um dos animais mais comuns. Bugio ruivo. Maiores primatas e tropicais com comprimentos de 30 a 75 cm. Os machos são formados aranjados. E as fêmeas e os jovens castanho escuro. Olha aí. Para acessar o parque aqui é bem de boa. Os bugios que estão atravessando aí. Olha aí. Olha lá ele. E é um macho. Um baita de um bugio. Quando ele se estica, né? Parece um... É, estava escrito na polaca, né? 70 cm ele pode chegar. Vou pegar a comida e tirar uma selfie ainda. Bora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí